Na tarde de domingo, o comerciante proprietário desta mercearia foi abordado por um homem com um facão e obrigado a entregar o dinheiro que estava na gaveta. Sob a ameaça da arma branca, o senhor de 60 anos ainda se feriu e com problemas cardíacos entregou tudo o que tinha. Com medo, ninguém da casa quis dar entrevista. O bairro Cantagalo fica próximo ao centro de Parnaíba e às margens do Rio Igarassu. Segundo informações de populares, o homem, ao perceber que estava sendo perseguido, acabou entrando neste matagal. O local fica às margens do Rio Parnaíba, onde ele acabou se afogando e logo depois foi encontrado boiando nas águas do Rio Parnaíba. O homem está em uma das geladeiras do IML de Parnaíba. O cadáver aguarda reconhecimento para ser liberado. No momento em que o corpo foi recolhido da água, nenhum documento de identificação foi encontrado. Para este senhor, que mora há muitos anos no Cantagalo, os marginais vindos de outros bairros escolhem o local pela tranquilidade para praticar crimes. Segundo ele, o homem que morreu vítima de afogamento já vinha de outros locais praticando assaltos e furtos. Ele vem de fora, dos outros bairros aí, não sei onde é o bairro, mas ele vem de fora. Aqui não tem esse tipo de gente. Até porque a gente é pouca gente aqui, mas a gente, quando aparece um aqui, a gente já conhece que não é pessoa daqui e a gente já liga, às vezes liga para a polícia, porque entrou alguma pessoa, às vezes, né? E às vezes também é só que a gente vai entrar para cá também, para se esconder para aí. A polícia mesmo encontrou muitos carros para ele aí, carro para cima aqui nessa estrada, né? De pisar já, carro abadonado, né? Então aqui é desse jeito assim, aqui é tranquilo. Obrigado.